O que é isso aí, boys? Aqui é o Rostroi, mano. E galera, no vídeo aqui, basicamente, eu quero mostrar a todos vocês, velho, que praticamente o Roblox vai tirar um método de login, velho. Creio eu que bem provável que antigamente você já usou ou não, né? Quem sabe sua conta até não seja disso, velho. Cara, se você não tá entendendo nada do que eu tô falando, assista o vídeo até o final que eu vou tá explicando mais pra todos vocês, beleza? Bom, bem provável que você não entendeu nada desse início de vídeo, velho, mas basicamente o que o Roblox vai tá fazendo é que ele vai tá removendo um método de login. Sim, exatamente. E que método que é esse, Bistroi? Me explica melhor. Cara, basicamente, velho, se a gente vem aqui no Twitter pesquisar Blox News, olha só, né, o que ele fala aqui. Roblox removerá a capacidade de login com a conta de Facebook em breve. Se você entrar numa conta com o Roblox usando o Facebook, será necessário adicionar uma senha à sua conta. Depois de adicionar uma senha, você não poderá mais fazer login no Facebook, velho. Meu Deus do céu, Bistroi, e o que que isso daí tem demais? Eu nem uso mais Facebook, meu Deus do céu, Bistroi. Eu usava minha conta do Facebook, eu não lembro a senha que eu coloquei e agora que eu faço, velho. Vocês podem tá vendo aqui que, mano, eu tô no roblox.com.login e aparece aqui, né, iniciar uma sessão aí, você escreve seu usuário, sua senha, enfim, e consegue entrar, tá? Mas, basicamente, tem gente que usa o Facebook, mano. Sim, até hoje eu sei, gente que usa o Facebook até hoje, é um negócio bizarro isso daqui, mas existe sim, tá? O Roblox ainda não tirou, ele vai tá removendo em breve, beleza? Então, se por um acaso você tem alguma conta sua no Facebook ou conectado com o Facebook, velho, o que eu recomendo é vocês adicionar alguma senha nela e depois, velho, logar por aqui mesmo, velho. Por exemplo, você coloca seu nick, sua senha e já vai tá conseguindo entrar, tá? Você não vai acabar perdendo sua conta que tá logando no Facebook, tá? Só se você esqueceu sua senha. Aí, bem provável que daí eu acho que você vai adicionar algum e-mail, pede lá pra eles mudarem sua senha ou entra, então, no suporte do Roblox, beleza, galera? Mas, sim, o Roblox vai tá removendo o Facebook pra tá entrando, velho. Que negócio bizarro, mano. E vocês devem tá se perguntando, Mr. Oi do Céu, por quê, mano? Por que que isso daí é ruim? Não faz sentido, velho. Acho que é uma coisa até que boa, mano. Basicamente, galera, se você não sabe, antigamente, acho que muitas, mas muitas pessoas usavam o Facebook pra logar em, sei lá, jogos, site, enfim, velho. Tem muitas pessoas que até hoje, né, usam o Google pra entrar em site, o Twitter, às vezes a Twitch também dá certo, velho. O Roblox, se eu não me engano, teve uma época que ele já teve o Google, mano. Eu acho que ele já teve sim, tá, galera? Eu acho, eu tô... eu posso tá muito louco, mas eu acho que ele já teve sim, tá? Ou então, só foi o Facebook mesmo. Porque, velho, criar uma conta no Roblox, galera, você não precisa nem de e-mail. Você simplesmente entra no Roblox, vai lá, coloca uma senha, um nome e pronto. Você já criou uma conta no Roblox e já pode sair se aventurando, velho. Porém, você tem uma chance de perder ela, porque ela não tem e-mail, não tem nada de recover, enfim. Mas aí você vai adicionando conforme o tempo, beleza? Porém, velho, o Roblox também tinha o Facebook, que era, mano, mil vezes mais rápido. Você não podia... Mano, você não precisava nem colocar a senha. Você simplesmente clicava no Facebook e colocava seu nick e pronto. Você já tava dentro do Roblox, jogando tudo certinho, bonitinho, cheirosinho, velho. O negócio é realmente muito mais, muito mais rápido, velho. Porém, mano, se você agora tem uma conta de Facebook, eu duvido muito que você tenha, velho. Sei lá, se alguém tiver aí, velho, comente aí embaixo que eu quero muito mais, muito saber. Mas se você tem, relaxa, velho. Vai lá, adiciona uma senha. Eu não sei como é que vai aparecer pra vocês, beleza? Mas deve ter já um aviso aí em algum lugar, beleza? Vai lá, coloque em senha, coloque e-mail se não tiver, beleza? Coloca o número de telefone também. Que daí, se por um acaso for resetado ou sei lá, for alguma coisa do tipo, né? Resetada a senha que eu falo, tá? Do nada de você tentar logar na sua conta e não souber a senha. Você consegue ou então enviar um SMS pro seu celular pra tentar logar. Ou então mudar sua senha pelo e-mail, enfim, velho. Um negócio bem, mas bem da hora mesmo, tá? Ainda bem que o Roblox tem essas opções aí. Porque se ele não tivesse, galera, vocês realmente estariam bem, mas bem lascado, beleza? Mas é só um aviso mesmo, tá, velho? Não tem muita mais coisa pra eu mostrar aqui pra vocês. Ainda dá pra logar com o Facebook, beleza? Não recomendo de jeito nenhum vocês fizerem isso agora, tá? Até porque agora o Roblox vai estar tirando esse negócio em breve. Bem prova que semana que vem, talvez, ou até o final desse mês aqui, já não tenha mais o Facebook no Roblox, velho. Acho que ia ser bem interessante, galera. Em vez de eles remover o Facebook, eles adicionassem o Twitter, sei lá, velho. Adicionassem também o Instagram, por exemplo, sei lá, velho. O Google também, velho. Acho que ia ser até mais interessante do que só iniciar uma sessão você criando uma conta e uma senha. Porque geralmente senha você esquece muito rápido. Agora, se você logar, por exemplo, com uma conta do Google, velho, você consegue estar entrando aí bem de boa mesmo e também não esquece a senha, não perde nada. Aí acho que seria mais interessante. Porém, o Roblox acho que só vai ficar com o meio de login dele. Vai tirar o Facebook, vai tirar tudo e já era. Vai ficar apenas o Roblox, velho. Muito, mas muito bizarro mesmo, galera. E bom, né, galera, você que foi esperto ligeiro ontem, velho, e tinha 150 Robux ou mais na sua conta, velho, eu tenho certeza absoluta que você não deu mole, galera. Você foi lá no seu catálogo, viu essa nova face da Zara Larson e comprou ela, porque sabia que ela ia virar MTED. Você não fez isso, cara? Mano, eu sinto lhe informar. Porém, velho, se você tinha 150 Robux e não comprou essa face, olha só quantos Robux ela tá agora, galera. 2.897, velho. Caiu muito, velho, caiu, beleza, mas, velho, 2.800 Robux pra uma face que custava 150, velho. Ela chegou no preço de 10 mil, sim, exatamente, teve gente que eu acho que vendeu pra ela por 10 mil Robux, então, velho, o negócio realmente muito mais, muito louco. Ela tava até agora mil por 4 mil, beleza, agora tá caindo um pouco aqui, mas geralmente, galera, fica entre esse preço. Do nada ela cai, de repente ela sobe e fica 4 mil a mais pra cima, velho. Um negócio muito, mas muito louco mesmo, velho. Então, se você, por um acaso, investiu nessa face, cara, meus parabéns, mano, velho, parabéns mesmo, galera. 150 Robux numa face aí, da hora. Você vai ter um novo item MTED que, sim, ele tá custando muito Robux pelo que era antes. Velho, é praticamente, mano, 150 Robux, galera. Mano, é 150 Robux menos isso daqui, velho. Mano, você lucrou mais de 2 mil Robux, é muito, mas muito Robux, tá? O que eu recomendo vocês fazerem? Meu Deus do céu, mistério, eu vou vender agora que eu preciso de Robux. Cara, se você realmente precisa necessariamente agora, velho, vai lá e tenta vender pelo preço bom, tá? Tipo esses preços que tá aqui agora. Ou então, se você quiser esperar mais um tempo e conseguir vender ela por 4 mil, 10 mil, velho. Porque, sim, galera, face limited consegue superar valores incrivelmente, incrível, velho. É um negócio realmente muito, mas muito bizarro. Mas, sim, velho, face limited consegue, olha só, vocês já podem ver que agora já tá 3 mil ela. Então, se você, por um acaso, foi tentar vender ela por 2 mil e 700, provavelmente você ali ia acabar se ferrando e ia perder mais Robux, beleza? Então, o que eu recomendo vocês todos fazer é, basicamente, esperem, galera. Esperem, beleza? Vocês têm que esperar aí, beleza? Já tá voltando quase pro preço normal, que é 4 mil, beleza? Então, velho, vocês esperam, velho, espera aí, velho. Ou se você quiser vender e meter o louco, velho, vende aí por 2 mil e 800, que já vai tá vendendo, acho que, direto, beleza? Galera, fica muito de olho nesses itens novos, tá? E, velho, só foi vendido 17 mil, galera, mano. Eu tô com medo agora de vocês não ter comprado, galera. Olha lá, 2 mil e 800, bem provável que já vai ser vendida rapidinho. Então, velho, parabéns, mano, se você comprou, lucrou. Olha lá, já vendeu, viu, mano? É muito rápido, galera, é muito rápido isso aqui, tá? Se você precisa de Robux, você pode tá indo aqui e ir vendendo, dizendo que você vai, com certeza, ganhar muito Robux, tá? Mas o que eu recomendo é esperar pra gente vender bem maior lá na frente, beleza? Mas, enfim, né, galera, no entanto, o vídeo vai ficando por aqui, tá? Eu quero realmente saber, galera, por um AK, se você usava realmente o Facebook pra fazer login no Roblox ou já usou alguma vez? Eu, pelo menos, usava lá, mano, muito tempo atrás, muito tempo mesmo, velho. Hoje em dia não, né? Hoje em dia eu vou lá criar conta aí, beleza, né? Enfim, velho. Mas eu nem uso mais conta alt mesmo, enfim, velho. Um negócio realmente muito, mas muito louco, mano. Mas era só isso mesmo que eu queria notificar vocês, tá, galera? Se você, por um acaso, tem alguma conta logada no Facebook aí, até hoje usa, vai lá, coloca uma senha, beleza, que vai tá, relaxa, funcionando tudo certinho, bonitinho, beleza? Da próxima vez que você for logar na sua conta, coloca o nick e a senha que você colocou, que é GG, você vai tá conseguindo entrar, beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau! Galera, só lembrando uma coisa, velho, se você vai comprar Robux ou Premium, velho, só basicamente clica aqui, clica aqui e escreve Misteroy, velho, exatamente desse jeito. Clique em ADD e pronto, mano, pode continuar comprando seu Robux, velho, que você vai tá me ajudando demais, beleza? Beleza! Transcrição e Legendas por Querida Carta